E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, saiu a atualização aí, 1.8.3, deixa no comentário o que vocês acharam, mas ao mesmo tempo tem esse vazamento aí, tá rolando na gringa aí, eu tô trazendo pra vocês, é um novo zumbi, quem sabe é um novo zumbi, um novo boss lá do setor 7, tá galera, não sabemos ao certo, mas vou botar pra vocês aqui, vocês vão ver que é top galera, o zumbi boladão, tá boladão, tomara que não seja igual o Big One né galera, tomara que não seja igual o Big One, ó, vou botar aqui pra rodar aqui o play aqui galera, e vamos ver hein galera, vamos ver o playzinho aí ó, você lembra dessa imagem aí ó, olha isso aí, essa imagem aí, tá vendo aí a cabeça ali, um troféu, a parada louca, insana né galera, olha lá, agora vocês vão ver, a criação realmente, desse zumbi boladão, tá galera, olha lá, acendeu a tocha ali, nosso troféuzão sinistro, curti demais, tá galera, e vários vazamentos que tiver aparecendo aí, eu vou tá trazendo aqui no canal, pra deixar vocês informados de tudo, beleza, de tudo mesmo, vamos ver aí ó galera, ó, tá passando aí, eu vou dar um pause na hora que chegar ali, ó, olha isso daí ó, isso aqui é de dentro da kefi, tá galera, é de dentro da kefi, deixa eu beber uma água aqui rapidão, garganta tá arranhando galera, é, parece que o tubarão tá ficando meio zoado, tá, meio zoado, aí já viu, se der um vazamento de dentro da kefi, tá galera, olha bem aqui ó, como o cara tá trabalhando os mínimos detalhes no zumbi, tá galera, top mesmo, vamos passar aí pra vocês verem aí ó, ó, que lindo galera, é, é moleque, o bicho é carne de pescoço, olha isso cara, de longe, caraca, muito insano cara, muito insano mesmo, parece um pouco do braço assim né, a pele meio que de um big one né galera, dá até pra ver aquele brinquedinho aqui ó, de girar, o Muniton Bank, vamos ver ele de longe aí galera, ó, ele afastou ó, tá vendo, agora não sei se é homem ou mulher esse zumbi, tá galera, não sei qual era o sexo dele, deixa no comentário aí, tá parecendo mais uma mulher né galera, uma mulher zoadona né, boladona, olha isso, de longe, cara, deixa no comentário o que vocês acharam aí, acredito eu que isso daí deve ser um zumbi do bunker, não do setor 7, tá galera, provavelmente deve vir atualização pro bunker aí, olha isso ó, é moleque, boladão, zoadão, carne de pescoço galera, carne de pescoço zumbi aí ó, dente de vampiro malandro, olha só, dente de vampiro galera, olha aí boa, galera, eu trouxe pra vocês ó, aí a cabeça dele aqui ó, nós pegamos ele, nosso tubarão aí, pegamos, cravamos ele ali, beleza, deixa no comentário o que vocês acharam aí desse zumbi bolado aí, eu achei insano, tá, no vídeo a hora dele vir pro jogo, mais uma dificuldade pra gente, tá galera, a gente tá precisando muito disso daí, beleza, tudo que vocês tiverem de novo aí, deixa nos comentários, entra no grupo do tubarão lá no facebook lá, faz a postagem lá, a gente vai discutir lá, se for interessante eu trago pro canal, beleza, dou os créditos pra vocês, tá, agora o que eu vou fazer aqui galera, eu preciso muito daquela habilidade do bolso lá, tá galera, eu quero aquela habilidade do bolso, então eu vou farmar direto insanamente galera, insanamente, essa parada aqui na pedreira, pra gente conseguir nosso bolso aí, subir uma habilidade, aquilo vai ajudar demais pra gente invadir o bunker cara, você poder utilizar duas armas ali, cara, impressionante, aqui a F acertou na mão bonita ali ó galera, e vamos lá, deixa eu lugar pra cá, não, pra cá não, aqui, tá bom, aqui tá bom a certinha ali né galera, que certinha ali tá boa, mesmo esqueminha de sempre ó, 83 tá galera, tô com 83 aqui ó, e olha quantas eu tenho, eu só tenho uma, pra eu poder fazer aquele bug lá, eu só tenho, eu tenho que ter mais de uma, tá galera, então essa é a grande dica que eu dou pra vocês aí, se você não sabe qual bug que eu tô falando, tá, vou deixar aí na descrição aí, é você escolher a sua habilidade, tá galera, você escolhe a sua habilidade aí, e o resto é topzera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito aqui ó galera, pegando tudo que tem direito não, vamos passando direto aqui, vamos dar aquela volta olímpica aqui né galera, porque os verdinho aqui, a carne de pescoço, suja a gente, atrapalha a gente na nossa, na nossa estratégia aqui né galera, nossa estratégia, cara, eu curti demais aquele zumbi ali, tô ansioso logo pra ele vir pro jogo tá, deixa também no comentário aqui o que vocês acharam aí da atualização do Setor 7 tá galera, vou trazer logo logo um vídeo aí, invadindo o Setor 7 lá, não vi ninguém, não, eu vi, eu sei que geral postou, mas eu, eu não vi nenhum vídeo, então vou lá galera, sem saber o que fazer, sem saber o que tem de novo lá tá galera, galera, ó, ó o verdinho aqui, ah não, é o, já era, capotou aqui, vamos pegar esse item aí beleza, show de bola, e vamos que vamos galera, vamos que vamos, que aqui a gente é insanidade tá galera, aqui a gente é insanidade, pega esse peru de natal aí, beleza, que aqui galera, vamos lá que o, o racha cuca aqui é violento tá, é esmagador, hahaha, moleque, arrancamos só a perninha dele né galera, arrancamos só a perninha dele, vamos nesse daqui que é, ah esse daqui é de 40 também galera, e já era, não dá não, vai afundar eles, ih tá facinho galera, tá facinho a pedreira 2 hein, ó, vai tomar no cucurucu parceiro, vai tomar no cucurucu, vamos abrir aqui, vamos ver o que vem aqui, beleza, vamos ver aí se vem uma parada maneira pra gente, a gente podia vir uma arminha né galera, ah moleque, aí sim garota, aí sim, aí sim, tubarão gosta né, mais uma arma aí pra gente poder ficar invadindo a floresta 1, floresta 2 tá, tubarão tá fazendo isso direto, pega aí ó, vamos pegar esse, vamos pegar tudo que tem direito aqui, vamos abrindo essas paradas tá, que depois a gente vai pegar e vai farmar tudo tá galera, vai farmar tudo aí, ih rapaz, mais arma cara, ua top, show de bola, vamos pegando aí ó, depois a gente pega e joga no, ô moleque, vamos pegar ali ó, vamos pegar aquele ali ó, o cara acabou de verdinho galera, não tem verdinho não, vamos pegar o lobo mau aqui, que o lobo mau aqui tá sozinho aqui, a gente sapeca ele, show, pega aí ó, vamos abrir logo esse cachote aqui galera, vamos ver o que tem nesse cachote, que eu vou jogar as paradas pro cachote, pra poder limpar ali as paradas ali tá galera, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera aqui, beleza, beleza, a câmera ficou meio zoada aqui tá galera, meio zoada, vamos lá, vou deixar aqui, vou deixar aqui, vamos deixar aqui, tudo aqui a gente deixa aqui tá, essa frutinha aqui não tá galera, deixa aqui essa parada aqui também, e vamos que vamos, opa tem que comer uma parada aqui, vamos logo, pegar essas frutinhas todinha aqui ó galera, que a gente já enche tudo ali ó, show de bola, pedreira nível 2, pedreira nível 1 galera, é o canal, beleza, rapaz tá todo mundo junto ali ó galera, tá todo mundo junto ali ó, vamos pegar logo aqui ó, de 40, aquele lá era de 80, assim vai no de 80 tá galera, galera, essa é a grande estratégia que eu falo pra vocês, beleza, na verdade galera, eu tô na pedreira 2, eu tô na pedreira 1, isso mesmo, eu tô na pedreira 1, por isso que tá facinho galera, eu vi que tem um palhaço aqui ó galera, tem um palhaço aqui ó, eles estavam caminhando pra onde? Eles estão atrás do, tem um cara farmando aqui galera, tem um cara farmando aqui, vamos ver se tem um cara farmando aqui ó, vamos pegar logo esse zumbi aqui galera, vamos pegar logo esse zumbi aqui, beleza, show, já era, já abrimos essa parada aqui? Já abrimos, pega aí ó, show, vamos logo essa PK aqui, acho que já matei todos os zumbis aqui galera, vamos lá, ó aqui a senha aqui galera, pra vocês aí ó, 98627, beleza, 98627, galera, tava pensando que tava na floresta 2 cara, floresta é muito fácil, muito fácil mesmo, beleza, vamos pegando essas paradas aqui, a gente precisa do cachorro tá galera, a gente precisa de upar o nosso cachorro aí, beleza, show de bola, ah moleque, aí sim garota, aí sim, cadê? Não tem mais zumbi nenhum aqui não galera, já matei todo mundo ó, peguei até a parada do cachorro aqui ó, vou deixar aqui na automática aqui, podendo limpar essa pedreira todinha aqui, que vai ser tudo nosso tá galera, tudo nosso aí, e vamos que vamos, é moleque, eu vou lá galera, mais tarde, tem vídeo invadindo o setor 7, beleza galera? Deixa no comentário que já invadiu o setor 7 aí, valeu? Deixa no comentário e vamos que vamos tá galera, 85 aqui ó galera, 85, porra, quero isso aqui ó, quero isso aqui ó, bolseiro, você ganha um espaço de acesso rápido a mais tá galera? Deve ficar por aqui assim ó, por aqui assim, na época eu dei mole, tinha isso ó, 1, 2, 3, 6, 7, que essa parada seria 8, com certeza que eu ia conseguir o bolseiro, mas eu não sabia dessa estratégia tá galera, então eu dei um molezinho aí, mas vamos que vamos tá galera, vamos que vamos aí, porque a ideia ó, reconheça o cheiro de zumbi novo hein galera, chegou zumbi novo na área aí tá, é moleque, porra, quero logo invadir aquela parada lá daquele setor 7 lá, ver como é que funciona, ver se mudou alguma coisa tá galera, ver se mudou alguma coisa tá, tá vendo, sentindo o cheiro de zumbi, ó o zumbi aparecendo ali ó, vai ganhar ele um porradão só, toma, já explodiu o crânio dele galera, caraca essa arma é muito devastadora cara, o nome porra, é racha cuca mesmo, olha lá, esconde o jogo a cabeça do puto, caraca top demais galera, top demais, tem uma picareta ali ainda, vou fazer outra picareta aqui galera, vou fazer outra, ih não dá pra fazer não, não tem madeira cara, não tem madeira, e olha lá, pega ele, pega ele, porra, meteu o pé, meteu o pé, ficou parado na nossa frente aí, uma parada meio zoada né galera, uma parada meio zoada, olha quanta pedra tem ali pra gente cara, é muita pedra ali né galera, é muita pedra, galera eu vou encerrar o vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado, aí deixa no comentário o que vocês acharam desse zumbi novo, e quanto que chega aí, valeu, tamo junto abração, fui!